Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje venho declarar culpadas que fizeram gastar dinheiro em produtos que são fantásticos portanto eu hoje venho fazer aquele vídeo que muitas pessoas fizeram que é influenciada por então sem mais demoras, bora lá! A primeira culpada que eu tenho a declarar poderia ser culpada por um vídeo, dois vídeos, três vídeos porque ela influencia-me a comprar milhares de produtos aliás, esta própria camisola foi ela que me influenciou mas vou só deixar aqui um apontamento e eu falo do batom Silk Mac da Flor Mar e adivinhem lá quem é a pessoa é a coisa mais óbvia de sempre, estou a falar da Joana é verdade, nós somos amigas, não é segredo para ninguém e a Joana é daquelas pessoas que se eu não me contenho eu compro este mundo e o outro mas vou-me deixar ficar só por este batom porque se não fosse a Joana falar dele eu provavelmente nunca o tinha adquirido eu já vos deixei aqui vídeo no canal das três gamas de batons matte que eu mais gosto mas eu fiquei muito indecisa se incluir esta gama ou não porque eu gosto muito deles, eu acho que o preço e a qualidade está muito bem só que lá está, para mim não é dos batons que mais duram mas é um bom batom matte se vocês quiserem investir ele não resseca os lábios, ele é pigmentado só que para mim tem um problema que muitos deles têm que é ao sair e o retocar se não sabes muito bem o que eu estou a falar então eu recomendo-te a ver o tal vídeo onde eu comparo as três gamas em que lá falo o que é que eu gosto num batom matte o próximo produtinho em que eu fui influenciada eu pensava que tinha sido influenciada pela Joana mas a verdade é que a Joana foi influenciada pela Cunha dela portanto automaticamente eu não fui influenciada pela Joana mas sim pela Vera Cunha é verdade, Vera, foste tu que me fizeste gastar dinheiro no Super Stay Matte da Maybelline a verdade é que eu quando vi a primeira vez estes batons eu nunca tinha ouvido falar sobre eles e tive logo acesso a uma panóplia de cores e eu gosto muito deles eu não me vou alongar muito porque eu tenho vídeo no canal de falar sobre eles a verdade é que eu fui mega influenciada porque eu não comprei um batom eu já comprei quatro, já ofereci a amigas e já ando com uma ou duas cores debaixo do olho portanto Vera, eu acho que realmente és de todas a mais culpada e passamos para a melhor máscara de pestanas que existe no mercado das melhores e das mais baratas que existem é a Iconista da Catrice e a culpada por este é a Rita Serrano a Rita Serrano já me influenciou em muita coisa mas esta menina foi a melhor de todas é uma máscara que eu já falei aqui no canal várias vezes adoro ela aguardou 5, 6 euros eu hoje estou a usá-la ela faz um brilharete nas minhas pestanas para, dá alongamento não dá muito volume mas nada que não se trabalhe mas gente, ela é fantástica ela dura o dia todo, ela não cai na olheira eu adoro esta máscara e a culpada é a Rita Serrano a próxima culpada eu já sigo o trabalho dela há muito tempo está sempre a mudar o cabelo e é das pessoas que me que eu mais confio nas reviews eu acredito plenamente que aquilo que ela diz é aquilo que ela pensa e é realmente aquilo que ela acha do produto e eu estou a falar da Marta Cruz eu já comprei muita coisa influenciada por ela mas aquela coisa que eu fiquei mesmo grata por ela me ter influenciado é a base da Catrice Pernice a Rita Serrano também falou sobre ela mas a primeira menina que eu ouvi a falar sobre ela e que fez um vlog e que falou muito bem dela foi a Marta Cruz esta base é a minha queridinha de momento eu para gravar vídeos não o uso porque ela tem uma cobertura muito leve mas para o dia a dia, gente, eu não quero outra coisa eu comprei esta base na altura de Natal, penso eu e ela já está praticamente por aqui eu adoro esta base e sem dúvida que foi a Marta que me fez comprar esta base e, gente, a Marta tem um trabalho incrível mas ela dá cabo da vossa carteira ai dá dá ela mostra produtinhos baratos mas, gente, ela mostra muita coisa boa este pó não é de todos conhecido aqui no canal e ficou apelidado por esta menina como o pó da vida eu tenho este pó há imenso tempo ele ainda só vai a metade ele é excelente eu já vos disse que é o melhor pó que eu utilizei até o momento e a culpada desta compra foi a Ana Rita Cortes ou antigamente conhecida por Minimi ela, na Expo Cosmética, falou que gostava muito dele e eu testei e digo-vos uma coisa é o melhor pó que eu usei até agora ainda bem que nós cruzámos na Expo Cosmética e ela me deu esta sugestão porque eu, na altura, precisava muito de pós que conseguissem controlar a oleosidade e que deixassem uma aparência bonita sem ficar com aquela aparência de reboco e este pó é incrível eu acho que qualquer pessoa que testa este pó fica mesmo rendida mas testem e depois vão-lhe dizer à Rita se não tem razão a Helena Coelho também já me influenciou a comprar uma ou outra coisa mas este produto em si sim, foi ela mais nenhuma youtuber falava tão bem deste produto como a Helena Coelho eu confesso que quando vi este produto na mão pensei assim ui, isto é tão diferente como parece na câmera a Helena já parece tão bonita eu acho que vou ficar muito estranha mas a verdade é que desde que comprei este blush da Flor Mar o Terracota Peachy Pink eu quase que não uso outro blush eu abrigo-me a usar outros blushes porque este comecei um bocadinho mais douradinho eu tento usar às vezes um pêssego um rosa porque senão... este blush é gigante ele faz mesmo assim uma curvatura e vejam como é que ele está ele está liso liso este blush é gigante ele já está assim ele já está abaixo da embalagem e portanto foi a Helena Coelho que me levou a experimentar o melhor blush da minha vida eu adoro e acho que no verão como ele tem uma certa cintilância ele fica lindo peles morenas com isto gente, adoro adoro mesmo e ainda bem que eu segui o conceito da Helena nem fui comprar eu com esta menina confesso que vou ter que fazer batota vou mostrar dois produtinhos que ela me influenciou mas esta menina já tem canal há muito tempo de todas que eu vos vou falar agora é que eu sigo há mais tempo e é outra menina em que eu confio a 100% na opinião dela ela tem desde maquilhagem cara a maquilhagem mais acessível desde maquilhagens neutras a maquilhagens mais complexas e eu estou a falar da Lily Makes nem toda a gente ouve falar dela porque infelizmente eu acho que ela não tem um reconhecimento devido mas ela influenciou em várias coisas mas estes dois produtinhos fazem parte ainda hoje o primeiro produtinho já está velhinho já nem dá para ver nada na tampa só se vê atrás é a sombra Delicious da Revolution ela usa esta sombra ou usava esta sombra para preencher as sobrancelhas e eu sempre tive muita dificuldade em preencher as sobrancelhas e gostar de me ver assim portanto a única forma que eu arranjei para gostar de me ver com elas era com sombra e a verdade é que esta sombra bate certinho e eu desde que comprei esta sombra e diga-se que é um eiro e meio e tem esta quantidade toda e já foi há algum tempo eu desde que comprei esta sombra não uso mais nada nas sobrancelhas ela dá para usar nos olhos porque ela é uma sombra normal ela dá para fazer um bocado de modulação ela dá para as sobrancelhas e sem dúvida que eu sempre que olho para esta sombra eu lembro-me da Lily Minx é incrível e o segundo produtinho que ela me influenciou a adquirir foi este batom da Wet n Wild na altura ela falava muito do Sugar Plume Fairy que era o dupe para o Rebel da MAC se não estou em erro mas a verdade é que eu não comprei um não comprei dois eu comprei 5 ou 6 tons diferentes eu estou a utilizar o batom que estou na mão que é o Mocalicious é um dos meus castanhos favoritos e muita gente me pergunta qual é o batom que eu estou a utilizar e o melhor disto é que estes batons custam 3, 4 euros portanto mega baratos não é aquele mate que não transfere transfere mas ele dura muito bem ele é super confortável super pigmentado e continuam a ser um dos meus batons favoritos de sempre a próxima culpada não me influenciou diretamente mas esta paleta foi-me oferecida pela Joana que foi influenciada pela Pinky Lover ou Inês Silva e então eu acabo por dizer que foi a Inês que me influenciou a comprar isto porque na altura em que ela me deu a paleta eu já via N de vídeos dela e já andava com esta paleta debaixo do olho por isso a Inês é culpada desta compra a compra não foi feita por mim foi um presente da Joana mas eu estava quase quase para comprar outra paleta e acredito que um dia que vá a Wells e veja as paletas com mais atenção se calhar vou trazer uma para casa porque estas paletas são mega baratas elas rondam 5, 6 euros online é mais barato que nas lojas aqui em Portugal mas a verdade é que esta paleta é fantástica pelo preço que tem as sombras são grandes como vocês podem ver a quantidade de sombra é grande e elas são super pigmentadas se vocês querem uma paleta com tons quentes comecem por esta não se vão arrepender eu também já falei sobre ela aqui no canal eu gosto muito e acredito que as outras também tenham a mesma qualidade do que esta e portanto a Inês é uma das culpadas é verdade o próximo produto em que fui influenciada é das minhas compras recentes e eu acho que foi assim o produto de maquilhagem em que eu dei mais dinheiro ela é esta paleta da Tarte e ela custa 40 e poucos euros e eu consegui apanhá-la a 28 por isso é que veio logo para casa eu quando vi a culpada por esta compra a falar desta paleta eu fiquei assim a ponderar porque achei que estes tons não seriam muito para o dia a dia que não acabaria por usar muito esta paleta mas ela fez uma maquilhagem com este glitter verde que eu apaixonei e então disse assim ui eu às vezes até gosto de usar azul portanto é diferente vou comprar confesso que foi assim uma compra um bocadinho mais impulsiva mas que não arrependo nada e portanto a culpada pelos meus 28 euros fora da carteira é a Sara Guimar é verdade quem diria eu já tenho saudades da Sara no Youtube ela era Youtuber e agora tenho estado mais pelo Instagram ela não conseguiu conciliar trabalho Youtube e maquilhagem e tudo mais compreendo mas eu gostava muito de assistir aos vídeos da Sara e portanto foi ela que me influenciou a comprar esta paleta porque eu já tinha visto outras meninas a utilizá-la mas foi a Sara que me cativou e foi a maquilhagem da Sara sobretudo a maquilhagem que ela fez que me ficou assim e eu disse não vai ser hoje que eu vou fazer uma compra assim diferente porque compensa e realmente estas sombras são super pigmentadas esfumam muito bem este corrector foi considerado por uma Youtuber um dupe para o da MAC que é super conhecido e então este é o Infallable Morden Concealer da L'Oreal e então eu fui à pelaria cosmética tinha a promoção de leve 2 para a gum e trouxe um tom de verão e um tom de inverno eu gosto muito do corrector da Catrice mas queria um corrector um bocadinho melhor com mais cobertura e como falou tão bem deste corrector eu claro que fui testar e a verdade é que ela diz que a única diferença entre este e o da MAC é a espessura e claro o preço não é? mas vocês perceberam a espessura é um bocadinho mais espesso o produto do que o da MAC no entanto eu fiquei apaixonada ele tem um aplicador um bocadinho grande mas dá bem para dosear ele é um bocadinho grande mas dá bem para dosear e este corrector tem uma cobertura muito boa e fica muito bonito na olheira eu hoje estou a utilizá-lo é um corrector que vocês conseguem muito bem espalhar e esfumar com a base dá assim uma iluminação discreta mas que fica bem na maquilhagem e realmente ele não é assim tão caro porque a Blurie Cosmética está sempre a fazer promoções e eu consegui trazê-lo para casa por 6€ e como ele tem um doseador enorme vocês podem quase que numa 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 só vez pôr nos dois lados e eu gosto muito dele ele realmente é bom ele esconde bem ele tem uma cobertura assim alta mas como se esfuma também acaba por ser uma boa aposta e a culpada desta compra foi a Lily Marques é verdade foi a Lily ela fez um vídeo em que falou sobre eles em que adquiriu vários eu não sei se foi vídeo ou se foi o Instagram mas não interessa foi ela a culpada e eu recomendo-vos e são estas as meninas culpadas eu acabei por fazer um vídeo só com produtinhos de maquilhagem mas sem dúvida que eu também fui influenciada para comprar ou roupa ou produtos de cuidados de rosto ou outras categorias mas eu para começar decidi só pelos produtinhos que eu adoro e que fui muito bem influenciada eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nós vemos no próximo uma enorme beijaca para todos vocês tchau